Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim né, porque comigo tá jóia No vídeo de hoje vamos sair um pouco do normal, do cotidiano, do que eu sempre venho trazendo aqui E hoje deu vontade de fazer um cuscuz e deu vontade de mostrar aqui pra vocês Então, vou fazer aqui o melhor cuscuz da Bahia, quiçá do Brasil, viu? E aí vou mostrar passo a passo aqui pra vocês, simples, prático e vamos lá Mas antes, só vou pedir uma coisinha aí pra vocês, é que você vai, né? Nada é por acaso, então se você tá nesse vídeo, é por um propósito Então o propósito é pra você se inscrever no canal, deixar seu comentário E antes de terminar o vídeo, deixar seu like, combinado? Então esse é seu propósito aqui, então vamos lá Uma xícara de milho, né? O fubá ou o floco Eu vou fazer uma xícara porque eu vou fazer um cuscuzinho pequeno só pra milho Então coloca aqui, então coloca aqui, uma xícara, eu acho que vai ser até muito Cuscuzinho já tá aqui, esse aqui Então só vamos colocar água, mas a água vai colocando aos poucos, aos poucos pra hidratar a massa Pra hidratar, pra hidratar, certo? Simples, só coloca aos poucos pra hidratar E sim, só dizer pra vocês que eu me chamo Manoel Pedro, viu? E o nome do canal é Manoel Mano Então vamos lá E você já diz aí de onde é que você é Qual a sua cidade Deixa a sua sugestão aí Se quiser que eu continue tentando aqui na cozinha também Como eu já falei no vídeo Aqui eu trago de tudo Como eu já falei anteriormente, né? Já falei algumas vezes no vídeo Que o canal aqui é pra Não engessar nenhuma coisa só não Pra gente falar de tudo Então o passo a passo é esse Hidratar ele bem Pra ele ficar Bem Como que se diz Bem molhadinho e bem soltinho Esqueci de um ingrediente Aqui, principal Nem pra me lembrar, né? Esqueci do sal Sal O sal é a gosto, viu? Mas não é a gosto, mês não, viu? É a quantidade que vocês quiserem Um pouquinho de sal Para batizar Era pra colocar Uma observação Tem que colocar o sal No início Antes de colocar água Mas eu coloquei aqui, né? Sabe como é No cozinheiro Cozinheiro de Meia colher De meia panela, né? Então, mas Modéstia à parte Eu não passo fome, não Como eu já morei só Então Tem que saber se virar Agora eu não moro só Agora eu tenho Uma benção Que faz Deliciosas comidas Pra mim Obrigado, meu amor Então Eu acho que a massa Já tá Ótima Essa é a massa Então vamos Deixar aqui O que tem que fazer agora? Deixar aqui Por Dez minutinhos Tampar e deixar aqui Certo? Então vamos lá Depois de dez Quinze minutinhos Que passaram Vamos pegar Essa massa Que já tá pronta Bem hidratada Vamos colocar No cozinheiro E aí Quem quiser, né? Colocar recheio Colocar Alguma coisa Queijo Pode colocar Banana Pode colocar Eu vou fazer assim Por Porque Eu tô com a Vou comer com carne A carne tá aqui Assando A carne tá aqui Assando Então eu vou Não é? Aí eu não vou Preciso colocar Mais coisa De fato Nem encheu Tá aqui Mas tá bom Aqui Aqui Colocamos Mais ou menos Não precisa ser muita água Não Um pouquinho de água Encaixou aqui A tampinha Tampou Pronto Levar ao fogo Por dez Quinze minutos Vinte Cuscuz pronto Vamos lá Tirando 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 Olha só Olha só Minha obra de arte Aqui agora Vamos só jogar uma Manteiga por cima Como ele tá quente Vai derreter A manteiga E sucesso A mistura Que vai ser Vai ser ovo Vai ser Carne Pronto Pronto Deixar esfriar um pouco Daqui Nosso acompanhamento Uma carne E Bon apetite Se gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Tchau